Música Música Aleluya Música 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 agora mesmo sobre tu filha agora mesmo, padre da glória te pido que tu guarde te pido que tu proteja te pido que tu guardeja com essa pente presto, padre, agora que tu guarde sobe de Jesus declaro agora mesmo a unha opção do santo Espírito fluindo agora, fluindo, agora fluindo agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu te creo a ti Senhor eu te creo a ti Senhor eu te creo a ti Senhora que te mande compro a damn as minhas mãos e eso se portas agora quando avecas todas as minhas mãos usas la minha mão é claro Não puderávamos Lerar o meu saludo Aonde tenha o meu problema Não puderávamos Não meipsa, onde é o seu espírito Não se é que me ame a dar Não me desmai, não me desmai Não me desmai, não me desmai Levanta a tua mano quando? 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 É o nome do Senhor, é o nome do Senhor. 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 É o nome do Senhor.